Então, a minha busca pela ciência, ela foi por causa disso. Então, eu fiz a fisioterapia, depois eu fiz a educação física, depois eu acabei de fazer a parte da nutrição, com o objetivo de ter mais informação. E quanto mais informado, mais fácil a gente responder as coisas que acontecem dentro do bodybuilder. Hoje eu entendo mais coisas que eu fazia lá atrás que não deram certo. Perfeito? Então, isso aí agrandece pra gente. E coisas que deram certo, você entende o porquê que deram? Isso é o mais importante, e não simplesmente, antigamente, ou é assim ou não é. Entende? Hoje não, é por causa disso, mas pode ser por causa disso, mas depende da sua pessoa, depende do contexto. Então, hoje, as pessoas dizem, vamos falar sobre finalização. Hoje tem várias finalizações. Não tem uma finalização, um processo de hidratação pro cara chegar no seu ápice, de volume, densidade e cut, em cima do palco. Não tem um protocolo que seria o ideal. Não, cada atleta tem um contexto. Por exemplo, tem cara que tá atrasado no processo, tá um pouco retido, eu vou ter que desidratar ele um pouco mais. Tem gente que já passou do ponto. Você vai desidratar o cara? Não, não tem como. Eu tenho que hidratar o cara. Eu tenho que deixar ele ser mais cheio, porque se eu puxar demais... Então, cada atleta, ela tem... Quando você sabe vários protocolos, você vai saber qual protocolo que vai encaixar naquela pessoa. Mas você sabe só um. É. Era o que ia acontecer lá atrás. Eu tinha. Então, quando você entende o raciocínio, fica mais fácil você criar a estratégia. E não simplesmente pegar e colar. Não, você vai fazer isso porque é o protocolo que o Cris Aceto faz com o Rafa Brandão. Então, o pessoal agora fica com esse negócio. Ah, o full body que é... Chegou até você o full body agora? Cara, o full body é super interessante. É. Super interessante. Imagina eu tô já no meu limite de dieta. Cara, meu fio já tá... Cara, já tá num nível catabólico altíssimo. Meu peso despicando. Cara, a minha descida é um pouco flat. Perfeito? E aí, o meu peso é só caindo. Eu vou chegar e regaçar o cara ou eu vou fazer um treino pra cada grupamento pra o cara descansar. O objetivo do full body não é gerar uma lesão e um processo inflamatório local. Não é esgotar o glicogênio, parte de eletrodes e minerais. Não é esvaziar o conteúdo de um grupamento muscular como os treinos... Sim, tradicional, né? O objetivo ali é dar um estímulo, primeiro, pra manter o tônus, pra manter o metabolismo do músculo, sem gerar o processo inflamatório. E mais inflamação gera o quê? Água. Mais depressão eu vou ter que ter um tempo pra supercompensar. Então, a hora que eu tô próximo da competição e eu tô num estado catabólico muito grande, o estresse, o cortisol, o dormindo... Cara, eu vou gerar mais estresse? Isso vai fazer com o quê? Na hora que eu for carbar, eu vou ter uma demora na supercompensação. Então, o full body, além de você não estressar muito o organismo, vai dar a oportunidade de você gerar uma supercompensação a hora que você começar a carbar com mais eficiência. Segundo ponto, é um mecanismo de você circular melhor o líquido dentro do seu corpo, pra que você coloque a água pra fora do corpo. Então, você chegou numa viagem internacional, você ficou várias horas dentro do voo. Pô, a cabine ali, a compressão gera uma retenção de água que é normal. Cara, você fazer o full body, você tá circulando o seu sangue, não gerando mais cortisol que retenha mais água, isso vai te ajudar a você desidratar? Claro. Mas se você chega, o cara tá cheio ainda, os cortes não tão fundo. Cara, você vai fazer full body, você tem que esvaziar o cara, meu irmão, pros cortes virem fundo. Então, depende de cada um. Então, se você... Pô, tem atletas que foram duas competições seguidas. Então, primeiro ele fez o treino tradicional. No próximo, ele já tá tão debilitado, cara, que eu não vou estressar ele mais, senão ele vai passar do ponto. Talvez eu entre com o full body. Então, não existe um método que seja eficiente. Existem métodos que você tem que saber seus benefícios e vantagens, pra que você possa usar esse método na hora certa. A seu favor. Com a pessoa certa. Então, a gente tem que parar de defender. Eu não defendo o método. Uma bandeira só, né? Pra sempre. Eu sou cientista. Eu analiso o contexto e pego aquela bandeira, pra aquela situação, essa bandeira, que vai ter uma resposta e vai ter uma eficiência no estímulo. Então, a gente tem que buscar sempre isso. Qual a melhor técnica? Igual na fisioterapia. Você vai no osteopata? Legal, que bom. Mas você sabe que a osteopatia é uma ferramenta que o fisioterapeuta tem em mãos? Ele pode usar a parte de recursos físicos, laser, ultrassom. Ele pode usar as ventosas. Ele pode usar a acupuntura. Ele pode usar as técnicas manuais com a liberação miofascial. Ele pode fazer a osteopatia, que são técnicas articulares. Ele pode fazer técnicas de mobilidade pra tentar melhorar a sua parte sentimental e emocional. Perfeito? Então, isso tudo pode influenciar de uma forma eficiente no tratamento de uma pessoa. Talvez a causa não é articular. Então, a osteopatia, pra aquele momento, não resolve. Talvez a musculatura tá machucada. Então, são técnicas mais da estrutura mústica esquelética com relaxamento da musculatura ou o trabalho de melhorar a lesão pra que você possa resolver o problema. Então, não quer dizer que o cara que tem uma ferramenta na mão resolva todos os problemas. Cada situação tem uma ferramenta que seja mais efetiva. Então, dentro do treinamento, você tem que entender que há uma dieta que resolve. que seja responsiva a um determinado atleta. Mas não quer dizer que seja responsiva a sua. É igual eu falo. Tem várias dietas. Legal? Tem várias dietas que, às vezes, estão na moda hoje. Estratégias de dieta. Pô, estratégias. Então, hoje o pessoal tá falando de dietas não lineares. Pô, comer mais carbo e menos carbo. Pô, isso aí a gente fez uma estratégia. Quando eu treinei com o Cris a 7, em 2011, eu fazia esse tipo de estratégia. O ciclo de carbo? Pra mim, servia muito bem. Perfeito? Ele fazia isso comigo e eu sentia muito bem. Só que tem época, cara, que eu tô com uma resistência periférica à insulina, eu tô um pouco mais retido, eu tô com um cortisol mais alto. Talvez essa estratégia de oscilar o carbo não seja tão interessante. Quer dizer, eu tenho que ser uma coisa mais constante pra mim normalizar a insulina e eu conseguir gerar as respostas no processo de queima de gordura. Então, depende do como que você tá. Igual é o seguinte, igual a parte da moda. Beleza. Então, a moda hoje é fazer linear. Será que eu todo mundo... Fazer uma dieta linear, será que vai resolver o problema de todo mundo? Pô, se fosse assim, cara, eu sou apaixonado pela Calvin Klein, Polo. Só que, infelizmente, essas roupas da moda eu não consigo usar no meu corpo. Porque elas não foram feitas para o meu shape. Os caras que são modelos dessas marcas, eles são longilíneos. O bodybuilder é costa larga e cintura fina. Então, eu gostaria muito de usar uma blusa da moda, mas ela não vai servir pra mim. Porque o meu contexto não serve com aquela marca. E da mesma forma, tem atletas que aquela dieta que tá na moda, né? Que tá dentro do que a galera tá fazendo em comum, talvez não sirva. Então, o bom treinador é aquele que analisa o atleta. Ele consegue entender como que o corpo dele, né? O metabolismo dele e faz as suas estratégias pra que ele tenha os melhores resultados. Tanto na parte de treino, quanto na parte da dieta e até mesmo na parte dos farmacológicos. Tanto na parte dos farmacológicos. Obrigado.